Música Com um efetivo aproximado de 3.500 militares, a Força Tarefa Guararapes atua na região metropolitana do Recife, realizando operações tipo polícia, tais como patrulhamento ostensivo, revista de pessoal e veículos e prisões em flagrante delito. O emprego conjunto das Forças Armadas foi autorizado pelo Presidente da República a partir de 9 de dezembro. De imediato, as tropas federais iniciaram a atuação, visando garantir a ordem pública. Essa capacidade de pronta resposta é uma peculiaridade do soldado brasileiro, graças à sua disponibilidade permanente e dedicação exclusiva ao serviço da pátria. As Forças Armadas estão atuando nas ruas, em conjunto com os órgãos de segurança pública, para preservar a integridade das pessoas e do patrimônio. Assim, tenha cuidado com mensagens falsas em redes sociais, que podem gerar insegurança e causar transtornos. Portanto, evite compartilhar e divulgar boatos. Operação Leão do Norte. Unindo esforços na garantia da segurança.